Você já vira uma plantação de feijão no saco? Fica comigo neste vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olha só o tamanho dessas bagens e esses pés de feijão. Gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí agora, já deixa o like, se inscreva no canal. Meu esposo está aqui dando uma cobertura nos pés de feijão. Essa aqui, gente, é a nossa plantação de feijão nos sacos. Aqui em casa, que nós fizemos. E mais, eles são suspensos. Olha só, meu esposo colocou agora uns arames, uns fios ali, para que eles possam crescer, enramar aí nesses fios e começar a produzir mais. Olha só o tamanho dessas bagens aí. Já estão quase todos dando feijão. E é uma plantação maravilhosa. Deixa aí nos comentários, pessoal, se vocês já fizeram, se vocês já viram. Compartilha o vídeo, se você achou interessante, se você acha que vai servir para alguém, né? O pessoal que gosta de horta, que mexe com horta aí, nossos amigos aí, inscritos, né? Que acompanham aí os nossos trabalhos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.